Boa tarde pra todos vocês Deve ser o que? Deve ser umas 3 horas já, hein? É, o cidadão tá com o carro problema ali, ó O carro deu defeito Pessoal, eu vou... Eu vou mostrar pra vocês um... Uma coisa ali, tá? Boa tarde pra todos vocês, novamente, valeu Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Que eu tô achando assim... É... Muito interessante, né? Nesse... Nesse período do ano Tá? Estou aqui na... Nas alturas da rodovia BR-101 Esse sentido aí vai pra cidade de Teixeira de Freitas E... O sentido contrário aqui, ó Vai pra Itamarajú Ó Deixa o carro passar ali que eu vou... Vou mostrar um negócio pra vocês ali, tá bom? Segura um pouquinho aí, segura a peteca aí Vou mostrar o negócio pra vocês ali Muito bem, agora tá livre Opa, 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 opa A pista tá livre Tava, né? Ó Estou numa parte bem alta da rodovia E... Olha como é que o tempo está diferente, pessoal Bem diferente, né? O clima mudou nesses últimos dias Completamente Ou seja Essa região que eu tô mostrando pra vocês É uma região muito bonita Aqui do alto É... Naquela direção Eu calculo aqui Que fica a cidade de... De Alcobaça Caravelas, mais ou menos Lá naquela direção Lá pra frente E essa região aqui É uma região, assim Quando tá No tempo normal Isso aí fica tudo muito limpo Bonito Certo? Olha, ó Mesma coisa, ó Mesma coisa São as queimadas, né? O pessoal tem colocado queimadas Em várias partes do Brasil E essa Essa cor meio esbranquiçada No infinito Ela está em praticamente Todas as regiões aí E aqui também não tá diferente Tem lugares que tá pior Mas Não tá bonito, não Legal? Então bora pegar o trecho Eu vou nesse sentido aí Pare ali agora com o carro Vou nesse sentido E vamos pra cidade de Teixeira de Freitas Muito bem, pessoal Vamos ali Vamos deixar aqui o trecho A pista tá livre Rodovia BR-101 Sentido sul Do estado da Bahia Então, pessoal Olha como é que tá a situação do clima Claro Evidente, né? Quando eu estou próximo Aqui 150 metros 200 metros Tá tudo ok Mas quando A imagem vai pegar A distância Fica tudo esbranquiçado Tudo diferente São muitas partículas, né? No ar Que interfere Nos raios solares E aí Aí Fica essa coisa Tudo esbranquiçada E olha que eu estou falando De uma região Que não tem tantos problemas De queimadas Como A região aqui do sul da Bahia Agora Agora lá em Minas Gerais Região de Mato Grosso Região de Mato Grosso Pelas informações Pelas redes sociais Pelas informações É o que se passa Em várias partes do Brasil Então não tá Não tá muito legal não Eu diria pra vocês Que o mês de agosto De cada ano Agosto, setembro É exatamente dessa forma Estamos em setembro Mas o mês de agosto Também não foi muito Diferente não Tava bem Bem Muito semelhante Opa O caminhão tá Ultrapassando Vamos aguardar Que o pessoal Amigo ultrapassar lá Valeu Olha É Olha que é branco Bonito O G8 Pessoal Quando você estiver Na rodovia Fique muito atento A As questões De ultrapassagens A gente não vai aqui Eu não tô aqui Pra culpar A irregularidade De cada De cada motorista Cada motorista Sabe exatamente O ponto Que pode ultrapassar E aquilo que não Algumas vezes Algumas Algumas carretas Estão começando A fazer ultrapassagem E não dá tempo De chegar lá No No limite Da faixa Seccionada Ou Da faixa Permitida Pra ultrapassagem No seu ponto maior E quando vai entrar Na faixa Contínua Que é o limite Máximo Onde você não pode Ultrapassar Em hipótese Alguma Então eu não tô aqui Pra culpar ninguém Todos nós Temos a boa Intenção De fazer uma Ultrapassagem Com segurança E isso Isso é Fato Pra todos Os motoristas Imagina Que Eu estou aqui Passando por uma ponte A ponte nunca foi Ponto de ultrapassagem Mas infelizmente Infelizmente Tem pessoas Que começam ali Fazer uma ultrapassagem Lá num ponto Não tô falando O exemplo Dessa ponte Lá num ponto Em que Estava sendo Permitido Aí ele vai chegar Lá na frente E começa já Entrar na faixa A pista de rolagem Aproximando uma ponte Aí não pode Então quando Você for fazer Uma ultrapassagem Faça os devidos Cálculos Saiba exatamente A potência Do seu veículo Se o seu veículo Vai ser É Você vai conseguir Uma velocidade Maior Do que os carros Ou o carro Que está sendo Ultrapassado Então são detalhes Que tem que ser Observado mesmo Aí muitas pessoas Falam assim Ah Ilson Eu não gosto De ultrapassar veículos É Tenho medo Tenho receio De que não vou conseguir Não vou conseguir Entrar na Na minha faixa De fato Tem pessoas Que tem Essa insegurança Ao volante Não tem aquela Devida coragem Acha que o veículo Não vai dar Se você não tiver Essa Essa segurança Ao estar ao volante Do seu carro Não faça Não faça Qualquer tipo De ultrapassagem Saiba que Uma ultrapassagem O carro Que está vindo de lá Ele muitas vezes Ele não vai Ele não vai Diminuir Então se vocês Voltar O vídeo Eu diminui A minha velocidade Porque eu vi Que o Carreteiro Que transporta Toros de eucalipto Estava ultrapassando Ele não dava Para entrar Em hipótese alguma Olha essa ultrapassagem Que é agora Então Ultrapassagem Faixa contínua Olha lá Está vindo carro Lá em cima Se não for Um carro forte Mesmo estando Errado Ele não pode Fazer isso Então Voltando aqui O assunto Lá do Carreteiro Vocês viram aí Que Atrás do carreteiro Tinha um outro Veículo Também fazendo Ultrapassagem É aí que mora o perigo Para fazer Ultrapassagem Com segurança Pessoal Deixa primeiro Aquele que está À sua frente Entrar Na faixa De rolagem Quando você tiver Visão total Para fazer A sua ultrapassagem Aí sim Você pode fazer Olha essa reta Aqui Olha o tamanho Dessa reta Essa reta Ela tem Ela tem Quase toda A sua totalidade Essa faixa Que vocês estão Vendo aí Seccionada Essa faixa aí Ela lhe permite Né Ela está dizendo Que você está Livre Para fazer Em quase todo O percurso Da reta A sua ultrapassagem Com segurança Mas De repente Está vindo Outros veículos Lá em sentido Contrário Com altíssima Velocidade Aí você Você vai ter Tificuldade Então saiba O ponto exato Para você chegar A fazer Ela Ou seja A ultrapassagem Com Tranquilidade A gente tem visto Aí Nós temos visto Aí nas Redes sociais Muitos acidentes Graves acidentes Infelizmente Até com Perdas De vidas Por conta De Ultrapassagem Que não deu certo Não deu certo Não deu certo Aí você pode Perguntar assim Ah Wilson Você já passou Por algum momento E que Quase não deu certo Olha pessoal É muito raro Acontecer comigo Muito raro Eu diria Eu diria para vocês Quase que impossível Porque ao longo Da vida A gente vai Obtendo Essa Essa experiência Da rodovia Então os anos Vão dizendo Olha Ailson Você está Fazendo Tudo certo Tudo ok Tudo direitinho Então Eu vou prosseguir Dessa forma Já aconteceu? Já Já aconteceu Onde Onde eu entrei Na faixa seccionada E de repente Entrou a faixa Contínua Aí A velocidade Daquele veículo Que eu estava Ultrapassando Estava bem elevada Aquele caminhão Então De vez em quando A gente pode passar Um aperto Mas Não é uma coisa Constante Não é Muito raro Eu fazer Esse procedimento No meu No meu trabalho No meu dia a dia É por isso Que eu digo Pra vocês Eu tenho Já Eu tenho Já 40 e 40 e 45 anos De carteira Exatamente 45 anos De carteira Porque eu tirei Minha carteira Com Com 18 anos Eu estou Com 64 Então É mais ou menos Por aí 45 44 anos Sempre Fui Dessa forma Desde quando Eu Trabalhava Para o meu pai Numa Kombi Eu sempre Fui Muito Precavido Na rua Nas Cidades Nas estradas Então Então Você Passar Um período Desse Longo Sem Ter praticado Erros Ou seja O prontuário Da minha Carteira É um prontuário Limpo Tranquilo Sem problemas Sem Sem Manchas Como dizer assim Sem manchas Então Dessa forma Que acontece E deve ser Outro dia Eu Estava com Uma carretinha Aqui na cidade Brumato Eu Por um descuido Eu passei Num radar Passei Acho que É 46 Quilômetros 46 Quilômetros Então Pessoal Vou mostrar Para vocês O que é uma velocidade De 46 Quilômetros Preste bem Atenção Estou a 60 Quer ver Não tem ninguém Lá atrás de mim Está muito bom Quer ver 46 Quilômetros Olha para você ver Aqui Eu estou a 46 47 Olha como é Que o carro Está bem devagar Então Eu Passei Naquele radar A essa velocidade Por um descuido Da minha parte Eu tinha que passar Pelo menos Pelo menos Até 43 E meio Existe Existe Uma ponderação Uma porcentagem De ponderação Mas Fui multado 179 Reais Na época 179 Paguei a multa Ok Beleza E ficou Então Dessa forma Né Então É isso Que acontece A gente A gente pode Cometer erros Na estrada Pode O bom É não Cometer Seja Muito Responsável Seja Inteligente Ao sair Com seu carro Com seu caminhão Com qualquer Tipo de veículo Porque Na estrada Aqui Não é nada De brincadeira Aqui é tudo Muito sério Todas as pessoas Que estão Trabalhando aqui Estão fazendo Tudo com Muita seriedade Seriedade Eu acredito Eu acredito que Esse caminhoneiro Esse automóvel Atrás Está todo mundo Que anda Com seriedade Mas infelizmente Há aqueles Que Não levam isso Aqui com muita Seriedade Fazem de qualquer Forma Procedem de qualquer Forma Na pista Mas as consequências Elas Elas vão estar Sempre Atuantes As consequências Vêm Então Se as consequências Vêm Não adianta A gente vai Querer fazer Uma coisa Com muita Velocidade Além do limite Que o carro Lhe permite Ou a rodovia Lhe permite Não vai trazer Bons resultados Lá na frente Ok Então tá bom Você que é um bom motorista Parabéns Você que fica Apreensivo Ao volante Saiba que Você tem que fazer Com tranquilidade E você que não tem Coragem de pegar O seu carro E ir para a estrada Se preocupe não Vaga devagar Vá tranquilo Você vai chegar No seu destino final E quando chegar No seu destino final Você vai Lembrar Dessas palavras Que Que eu estou Dizendo aqui Para vocês Tá bom pessoal Então é isso aí Um abraço A todos Obrigado E a gente vai Traduzindo Aquilo que acontece Em nosso dia a dia Aqui para vocês E para nós Aqui é sempre Um prazer Uma alegria Uma satisfação Ter todos Todos os meus amigos Aqui No nosso bate-papo Do canal Papo na estrada Forte abraço A todos Deixem seu like Seu dedão Para cima E vamos compartilhando As informações Que eu vou passando Para vocês Tá bom pessoal Obrigado E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Até o próximo vídeo Obrigado.